Música Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Heraté E no vídeo de hoje nós vamos assistir A terceira parte do evento sobre produção de mudas de maracujá Nessa etapa o Diego vai falar sobre a base teórica da produção do substrato Para as mudas de maracujá Então aqui gente, o que a gente traz a primeira coisa que eu vou falar pra vocês O que a gente vai falar aqui pra vocês é que a gente tem de pesquisa Que o Petri fez com algumas pessoas ali em Uruçanga De materiais que a gente tinha mais ao sul Até perguntei pro Felipe, o que vocês tem aí pra trabalhar E hoje a gente já tem uma mistura aí bacana pra se trabalhar Que é turfa e casca de arroz O que aconteceu com a questão da turfeira ali em Araranguá, né? Que a gente viu Muita gente começou a fazer muda Utilizando a turfa lá de Araranguá Aumentou muito a demanda deles E eles estavam colocando o calcário Tudo certinho como tem que ser o substrato deles O que que aconteceu? Não tava dando tempo de reagir o calcário O tempo suficiente pra quê? Aumentar o pH daquela turfa ali Então o que começou a acontecer? Aí começa a ter depoimento que nem esse Que fica uma porcaria Que mais vale pegar e misturar em casa Tá? Então isso foi uma das coisas que aconteceu E problema de salinidade também Ela deu um pouquinho Tá? Então começa a surgir Porque aumenta a demanda Os caras não tão esperando E acontece O que que aconteceu Que a gente fez lá no sul? E aí mais especificamente o Sandoval É trazer mais cedo E deixar na chuva Mas aumentou E a gente já dá uma conversada com eles e tal E diz Ó, vocês tem que estar mais preparados Pra atender Porque agora vai aumentar a demanda Qual é o defeito desse vaso aqui pro maracujá? Não tem o furo embaixo Tá? Não tem o furo embaixo E parece ser coisa boa Mas o maracujá O maracujá é uma trepadeira, não é? E ele? Pra ele jogar o que joga pra cima Falou de relação raiz Né? Parte aérea Né? Imagina uma planta de maracujá Tendo que lançar aquelas Ramos todos em cima O quanto é que ela tem que ir pra baixo? Porque Ela sabe que ela tá se agarrando ali Mas se ela não tivesse onde se agarrar Ela tem que sustentar É o primeiro local Que ela se estrutura É onde? É no solo Né? Então por isso que ela joga E a gente fez um dia de campo Lá no No Josemar Lá no Lá na Gaivota E no Moisés E a gente abriu uma trincheira lá Tinha raiz de maracujá 70 centímetros de profundidade Né? Então Depois a gente vai complementar Com a questão da irrigação Mas E aí Outra coisa do maracujá também Isso é uma coisa É hábito de crescimento Ser uma raiz Pivotante Que a gente disse Vai Pra baixo, tá? E outra coisa Que maracujá Odeia excesso de água Ele não nasceu Pra ficar em excesso de água E essa planta Tem essa característica Vocês vejam Um lugarzinho da lavoura de vocês Choveu demais Onde acumulou água Ela quer dar uma amarelada Ela já segura um pouco A planta do maracujá É assim Né? E a gente tem que aprender Olhando pra planta Certo? Aí outra Outra coisa Que o pessoal lá Que a gente vem atendendo Já vem se atentando bastante Densidade O que é densidade? Né? É um peso Que ocupa determinado volume Um quilo de turfa É um litro de turfa? Não Isso Um quilo de areia Não é um litro de areia E assim por diante Certo? Isso é uma coisa Então Uma coisa É característica do substrato Densidade Que é o que? É um quilo dele Ocupando determinado volume Certo? Então a gente Vai pro segunda coisa Que é o pote Vocês já viram Aquele teste da esponja Quando ela tá deitada Cheia de água Quando ela tá em pé Cheia de água Quando a esponja Ela tá deitada Ela fica mais horizontal E a gente chama isso daqui De coluna de água A coluna de água Ela diminui Então pode Façam o teste em casa Quando vocês for lavar Lá uma louça Vai lavar a louça Viu? Vamos lavar uma louça Lá em casa Tá? Molha a esponja E deixe ela assim Na horizontal Depois vocês façam o seguinte Façam assim com ela O que que vocês acham Que vai acontecer com a água? Ela vai sair mais assim Ou vai sair mais assim? Por isso que a gente traz isso Se for pra bandeja O meu substrato Ele tem que ter uma densidade Por que que ele tem que ter Uma densidade Em uma determinada altura? Pra água Poder molhar Todo teu substrato Mas ao mesmo tempo Não acumular Ou ao contrário A água Não pegar e Passar direto E aí é por isso Que a gente fala De substrato Ali depois das misturas Né? Uma combinação Que seja o que? Barata Mas ao mesmo tempo Que vai atender As características Da tua planta Então falando nisso De altura Da altura do vaso E a questão Da densidade O que que a gente tem? Né? Pra bandeja Que tenha De 100 a 300 kg Por metro cúbico Ou o metro cúbico Ou... E aqui Em negrito São os que a gente usa Mais pro maracujá Né? De 15 a 30 cm Pra ficar mais fácil ali Se eu pegasse uma jarra Se eu pegasse uma jarra De 1 litro 1 litro Quantos gramas Tinha que pesar aqui Cada um deles? Isso 200 a 400 gramas Isso aí Tá? Aqui a mesma coisa Se eu pegar 1 litro Pegar uma jarrinha aqui Essa jarrinha aqui Tem 1 litro Eu enchi até ali Pra vaso de 20 a 30 cm 1 litro de um determinado substrato Tem que ter em torno de 300 a 500 gramas Beleza? Tá entendido isso? Porque aqui tá em metro cúbico É muita coisa A gente quer só fazer um pouquinho Né? A gente quer fazer lá em pasada Eu fiz com muito produtor Que a gente fez na pasada Tantas pasadas de tufa Pra tantas pasadas de... De casca de arroz É assim o jeito mais fácil Pra fazer a densidade A gente usou aquele medidor De agrotóxico Que é só uma... Aí é o bicho Aí é 100 gramas Que pesa aquilo ali Não é que é o bicho, né? Mas daí é só 100 gramas Então é 50 gramas 40 gramas Tinha que ter ali Naquele substrato Certo? Muita gente intuitivamente Deve pensar Ah, Diego A casca de acássia Tem 800 gramas Por metro cúbico Quilogramas por metro cúbico Né? Tem 800 E a casca de arroz Carbonizada ali Tem 250 Vamos arredondar pra mil Né? Então eu boto um Pra cada um Boto um quilo De casca de arroz Carbonizada Pra um quilo De casca de acássia Somo as duas densidades E divido por dois É por isso que é Entrar isso aqui É ou não é? Entenderam a minha conta? Esse é de 200 Vamos botar 200, tá? Peguei um quilo desse Misturei com um quilo De casca de acássia 800 Mais 200 Dá Mil É um quilo de cada um Não é? Eu divido por dois Pra saber a densidade nova Eu vou misturar Desculpa Isso É isso aí Vai pra 500 Talvez vá Talvez vá O que eu quero O que a gente né A gente faz a brincadeira Que dá conta Não gente Não é misturar um pra um Que vai dar meio Tá? Tem que ir fazendo ali Conforme Porque a casca de acássia Tem uma determinada densidade Às vezes ele ocupa muito volume E pouca massa Tá? Então tem que ir fazendo Não adianta E às vezes é três partes De um pra um de outro Certo? Então tem que cuidar Não é uma regra Não é uma média burra O que a gente diz Soma, divide por dois E acabou Tem que fazer testando Certo? As misturas Certo? Aí É o que a gente quer entrar ali né Porque A gente começou ali Eu não expliquei pra vocês né Por que que a gente quer misturar Substrato hoje? Por que que a gente quer A gente quer misturar lá no sul A casca de arroz carbonizada Com turfa? Tem bastante Quanto que é a casca de arroz Lá pra gente hoje? Ah de graça Malha caçamba Se bobiar a copé A gente ainda tem muito Ainda dá Leva Pelo amor de Deus Né? Então é a principal coisa Porque não tem Basicamente custo algum E outra coisa É que alguns substratos Tem algumas características Né? De ter excessiva retenção De umidade Ou o contrário Ela ser muito porosa E deixar passar água demais Então Por que que a gente mistura? É pra combinar Características Dos dois substratos Que venham fazer bem A tua produção de múdios Tá? Essa é a ideia Da gente Misturar substratos Diminuir custo E tu propiciar À tuas plantas Um ambiente Correto Pra ser Pra elas se desenvolverem Na próxima etapa O Diego vai apresentar Uma sugestão De uma receita prática Pra formulação de substrato Para mudas de maracujá Acredito que essas informações Possam ser úteis Para os agricultores Que estão em busca De melhorar A produtividade De suas lavouras E para que essas informações Cheguem ao maior número De pessoas possível Peço que você Compartilhe com seus amigos No Facebook WhatsApp E outras mídias sociais Se você tem alguma pergunta Dúvida Ou sugestão de tema Para um próximo vídeo Deixe aqui nos comentários E até a próxima